E aí pessoal, estamos aqui pra falar da loucura por Jesus de Júnior! A loucura por Jesus vem diretamente aqui de Angola, eu estou aqui e nós estamos com uma fila de gente a horas que nós estamos atendendo e nós estamos cuidando deles e a gente passa com eles pela triagem e manda pra barraquinha certa pro atendimento que eles precisam, quem é pediatria vai pra um, quem é corte cabelo vai pro outro, então a loucura por Jesus nesse mês de junho, a hashtag vai ser eu tiro alguém da fila, eu tiro alguém da fila é a hashtag, como que você vai tirar alguém da fila? Você vai tirar alguém da fila atendendo, como é que você vai atender alguém? O sim, aqui não é Angola, não tem tanta necessidade, tem, você tem muita necessidade aí emocional, espiritual, financeira, Então, atenda alguém, converse com alguém, tira alguém da fila, ouça a dor de alguém, dê um aconselhamento pra alguém se puder dar alguma coisa, se puder dar um remédio, se puder dar uma carona, se puder dar um telefonema, dê! Mas hoje, a loucura desse mês de junho é, eu tiro alguém da fila, tira alguém da fila, faz a fila andar, atenda alguma pessoa, encaminhe alguém pro lugar que precisa, e você vai ver como que o seu coração vai se sentir muito melhor, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então vai fazer a fila andar, vai atender alguém, Deus te abençoe! Então vai fazer a fila andar, vai atender alguém, Deus te abençoe!